Oi, eu sou a Lu, e hoje nós vamos pintar uma menininha loira. Essa daqui é a do vestidinho amarelo. Eu quero fazer com que ela fique loiríssima, porque eu quero fazer uns cachinhos. Vocês viram que eu montei ali o cabelo dela? Pra fazer cachinho, pra mostrar como que faz o cachinho. Vou fazer com tulipas. Vamos começar pelas folhas. Vocês viram que eu andei marcando aqui um F, onde é a folha, porque ficou bem confuso. Mas, seguinte, verde pinheiro, pincel número 6. Essa folha eu vou fazer bem simples. Olha, eu vou preencher de verde pinheiro aqui, uma folhinha de ponta. Vou deixar um pedacinho aqui. Vou pôr uma ponta ali. Com o amarelo canário, eu vou dar uma pincelada. Olha, não misturei muito. Eu vou deixar isso daqui de luz. E eu quero que fique assim, meio manchado. Ó. Só que você vai deixar manchado no comprimento. Porque a folha da tulipa, ela não tem aquelas ranhuras pro lado. É só no comprimento. Eu vou fazer essa daqui, que ela tá mais complicada e dobrada. Então, veja bem. Aqui, a base. Vou respeitar o cabinho daquela tulipa. Aqui, um pouquinho de sombra. Olha o espaço. Coloco o amarelo. Só pra fazer um pouquinho de luz aqui. Reto. Não faça isso com o amarelo. Porque essa folha não vem pra cá. Essa folha tá indo pra lá. O movimento dela é esse. É por isso que aqui, imediatamente, após o cabinho da tulipa, da flor, a gente vai colocar o verde pinheiro de novo. Olha, a folha tá indo pra lá. Cuidado pra não fazer isso aqui, tá? Não é pra lá. Temos uma dobra. Então, embaixo da dobra, vai ficar escuro. Aqui, temos a flor. Embaixo da flor, vai ficar escuro. Toda essa parte aqui, a gente vai preenchendo. Pronto. Saímos. Aqui pro outro lado. Agora, olha. Deixei aquela ponta, onde eu já coloco o amarelo. Sem alisar muito. Viu? As duas dobrinhas. Faço assim. Na linha, eu coloco um pouquinho do verde pinheiro e limpo o pincel pra dentro. Aqui, a mesma coisa. Olha, na linha. E limpo o pincel pra dentro. Agora, eu pego um pouquinho do amarelo e vou nessa posição. Olha. Com pinceladas, sem puxar assim. Nada curvo. É reto. E aqui, a mesma coisa. Olha a posição do pincel. Reto. Pronto. Ficou aparecendo o risco do carbono aqui. Então, eu vou sujar com o verde. Só ali na pontinha, olha. Só pra cobrir o risco do carbono. Viu que fácil? Vou fazer as outras folhas aqui. Aqui é folha. Aqui é folha. Essa folha continua ali. E aqui mais um pedacinho de folha. Depois, eu mostro pra você como ficou. Olha como ficaram. Você viu que eu respeitei, olha. A área de luz. Deixei os amarelos assim, manchadinhos. E sempre no pé, aqui, um pouquinho mais escuro. A luz, bem manchadinha. Pra fazer o cabinho da tulipa, eu vou... Essa daqui, você viu que o cabinho tá por cima do verde. Então, eu só vou passar uma linha de amarelo. Olha. Bem em cima do verde. Esse daqui, ele saiu pra fora. Então, eu vou passar um pouquinho do verde primeiro. Numa metade. E na outra metade, eu ponho o amarelo. Olha. Aqui, os meus dois cabinhos estão prontos. Isso. Aqui, eu quis mostrar porque é uma folha que tá dobrada. Como que a gente vai fazer? Olha, verde pinheiro. Eu vou começar aqui, nessa parte de baixo. Que é onde tá mais escuro. Onde fez sombra. Vim limpando o pincel. Agora, eu vou pegar o amarelo e vou colocar nessa ponta. Assim. Aqui, tem que ficar escuro. Imediatamente. Aqui, tem que ficar claro. Aqui, tem que ficar claro. Olha. O amarelo tem que ficar aqui e tem que ficar aqui. O que que a gente faz? A gente coloca o verde pinheiro no meio. Viu que eu preservei os dois lados? Já termino de preencher aqui o cabo. Amarelo aqui. Aqui. Porque tá por cima daquela. Então, tem que ficar mais claro. E amarelo aqui. Bem clarinho. Bem escurinho. Aqui, ó. No finzinho dos cabinhos. A gente pega um pouquinho de tinta. Só de um ladinho. E faz uma pincelada. É um corte. Olha, só uma pincelada. Já fica aparecendo esse corte. Assim. Peguei um pincel número 4, menor. Porque nós temos áreas bem pequenas. E assim. Vamos trabalhar a sombra de vermelho tomate. E a luz com o amarelo canário de novo. Vamos começar por essa pétala aqui. Não. Vamos começar por essa pétala aqui. Ela tá por trás de tudo. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou colocar um pouquinho do vermelho. Logo atrás dessas pétalas. Sujei um pouco assim pra cima. Olha. Agora eu pego o amarelo. Eu vou no contorno. E vou puxar um pouco. Vai ficar assim, olha. Manchadinho. Agora, essa pétala aqui. Toda essa área tá por trás desta. Então, eu tenho que deixar aqui escurinho. Temos uma dobrinha. Olha. Dobrinha também. Ela tem que ficar escurinho por trás. Clarinho na frente. Esse pedaço aqui vai ficar todo escuro. Então, eu vou preencher inteiro. Aqui, nessa linha, eu passo um pouquinho, bem em cima da linha, olha. Um pouquinho de vermelho e dou uma limpada de pincel pra dentro. E agora, eu vou com o amarelo, fechando as áreas. Olha. Tá vendo? Vai ficar assim, amarelo, meio laranja e o vermelho. E a dobrinha, olha. Coloco na borda. Você viu que eu tô pegando pouquinha tinta. Quando precisa, eu pego de novo. Não adianta encher o pincel. Agora, nós vamos fazer essa pétala aqui, que ela tá por baixo dessa. E você viu que aqui tem um escurinho. Por que eu fiz esse escurinho? Porque eu quero que aqui fique uma área de sombra, como se a gente estivesse vendo lá dentro. Então, eu coloquei um pouquinho do vermelho. E, pra escurecer um pouquinho mais, eu vou usar uma pitadinha de verde. verde e pinheiro. Só um pouquinho. Junto com o vermelho, ele vai fazer um tom de sépia. Vai ficar uma cor bem escura. Agora, eu vou colocar o vermelho aqui por trás. Aqui no meio. Você viu que tinha uma linha? Então, eu vou descer aquela linha. Não cheguei aqui na borda. Limpo bem o pincel. E vou com o amarelo pra fazer o acabamento. Toda essa área que ficou aqui em branco, vai ficar amarelinha. Aqui também, eu quero que fique amarelinho. Só até aqui. Não pode vir pra cá. E vai fazendo assim, ó. Dando pinceladas. Contorno. Quero que fique amarelinho. E, olha, eu vou fazer isso aqui, ó. Só pincelada nesse movimento. Cobrir bem o risco. Porque o meu tá aparecendo ainda. Aqui no meio tinha um risco, né? Então, eu vou deixar ele um pouquinho mais claro. Olha, vai ficar assim. Essa área aqui, acho que eu vou escurecer também um pouquinho com o verde. Vai dar mais profundidade. Vai dar mais profundidade. Só até aqui. Agora nós temos essa, que tem uma dobrinha aqui. Resumindo, aqui vai ficar um fundinho escurinho, bem pequeno. Olha, depois a gente começa com o amarelo aqui novamente. E aqui vai ficar o vermelho. Porque essa tá por cima. Olha, vamos começar aqui com o amarelo. Limpo o meu pincel. Essa parte aqui em amarelo. Quero voltar com um pouquinho do vermelho aqui. Porque eu quase cobri tudo. Ó, separou. Essa pétala aqui, nós vamos fazer como essa. Eu vou colocar o vermelho aqui, ó. No meio. Pra cá. Desci no meio. E agora eu vou completar fazendo puxadinhas com o amarelo. Primeiro, eu vou colocar aqui em cima, ó. Eu preciso que essa área toda fique clara. Coloco a tinta. E puxo o pincel pra baixo. Aqui eu vou colocar a tinta numa linha reta. E eu já vou aproveitar e já vou puxar aqui, ó. Essa linha aqui, ela vai sair da... Vem acompanhando aqui, ó. A base. Olha, vem acompanhando. Quando chegar aqui, eu entro... Não continuo. Entro pra cá. E deixo esse risco. De vez em quando é preciso limpar o pincel. Porque fica sujo de vermelho. Aí eu pego mais amarelo. E vou fazer essa volta aqui. Agora é preciso pegar um pincelzinho número 2. Porque eu quero pôr um pouquinho mais de vermelho aqui. E eu quero separar essa pétala dessa. Eu quero pôr um pouquinho mais de vermelho aqui. Porque eu não consegui chegar ali pertinho. Eu vou puxar esse amarelinho aqui, ó. Uma linha pra ele encostar aqui no cabinho. Vou pegar um pouquinho do verde com o vermelho. Vou fazer aquela misturinha. Pra ficar o vermelho bem mais escuro. E eu quero pôr aqui, ó. É uma pinceladinha. Bem pouquinho. É só mesmo pra dar um... Uma profundidade um pouquinho maior na cor. Só uma encostadinha do pincel. Se ficar manchadinho, não tem problema nenhum. Olha, a gente consegue definir melhor. Agora essa última pétala aqui. Volto com o pincel número 4. Eu vou colocar o vermelho aqui. Você viu que eu tô colocando assim bem manchadinho? Porque eu quero colocar o amarelo aqui. Porque tá por cima. Esse amarelo, eu tenho que colocar aqui mais um pouquinho. Depois eu vou puxar aqui, ó. A linha. Tá vendo? A linha do meio. Umas pinceladas de amarelo aqui. Pra fazer a borda. Sem alisar, tá? Não alise muito. E umas manchas aqui na pontinha. Pra unir aqui também eu preciso do pincelzinho número 2. E eu vou usar essa cor escura. Que é o verde com o vermelho. Verde pinheiro. Olha, separei. Vou chegar esse cabinho aqui. Pronto. Pronto. Pronto essa tulipa. Agora nós vamos pra outra. E vamos proceder da mesma forma. Vou começar nessa pétala ali. Vou preencher com vermelho essa área de sombra. Respeita ali a dobrinha. Mas você pode passar uma linha de vermelho lá no risco de fora. Sempre lave o pincel e seque, tá? Tem que lavar e tem que secar bem. Aí você vem com o pincel assim mais gordinho de tinta ali. Eu tô colocando a tinta. Olha, tá vendo? Colocando. Depois é que eu dou uma leve puxadinha pra ficar arranhadinho. Aqui a dobrinha. Olha, eu vou colocando. Já quero colocar o escurinho aqui atrás. Só um pouquinho. Viu como é mínimo? Aqui e um pouquinho aqui embaixo. Agora eu venho pro lado de cá e vou fazer essa pétala aqui. Todo esse fundinho aqui vai ficar escuro. Aqui também. Já vou aproveitar e já vou colocar um pouquinho do verde junto nos cantinhos. Essa pétala aqui, ela tá virada pra lá. Então eu vou pôr o escuro aqui atrás. Na borda toda. Sujo com a tinta pra dentro. E agora, com o amarelo, eu vou colocar aqui e vou puxar pra trás. Olha. Ó, vou puxando assim. Agora, aquela pétala ali de cima. Preciso que ela fique escura aqui dentro. Só que ela vai ficar clara toda essa parte. Já venho com um pouquinho do verde e já vou deixar aqui, ó, mais escurinho. E depois o amarelo. Coloque a tinta e dê aquela puxadinha de leve. Mas não é pra fazer linha. Coloca e vai apertando assim, ó, um pouquinho o pincel. Ele vai fazer umas manchinhas. Não vai ficar listrado. Agora nós temos uma outra pétala aqui. Tá vendo? Aqui a gente tem um espaço escuro. Então nós vamos fazer primeiro. Já vou deixar com um pouquinho do verde toda a volta. E essa pétala aqui, eu vou colocar o vermelho aqui pelo meio. Tá por trás. Olha, ali toda essa área vai ficar mais clarinha. Então eu preservo. Lavo. Aqui vou colocando a tinta. Aqui é como se fosse uma linha. Aqui essa linha vem até embaixo. Desse lado de cá também tem a linha. Até aqui. Porque aqui tá por trás daquela. Quem vai levar o clarinho é aqui, ó, pra lá. E essa daqui também, olha. A gente vem com o amarelo. Quando chega aqui, faça isso, olha. Deixa aquele risco no meio. Aqui a gente pode até fazer assim, ó. Puxar pra dentro, olha. Vai ficar legal. Deixar um crispinho ali. Essa, pra fechar a tulipa, nós vamos colocar toda essa área aqui vermelha. Ela tá clarinha de todos os lados, porque ela tá por cima de tudo aqui. Agora sim, amarelinho. Começo aqui do lado, ó. Esse daqui eu vou fazer assim, reto. Quando chega aqui, eu já começo da pinceladinha, meio que puxando pra dentro. Ela tem uma linha aqui no meio também. Essa linha nós vamos fazer, olha, com o amarelo. Uma linha reta. Porque ela tá bem reta. Agora, as pontinhas, a gente coloca a tinta e dá uma puxadinha meio curva. Vai batendo teu pincel. Aqui, ó. Não pode pra lá, tá? Tem que vir nesse movimento aqui, ó. Aqui, já vou deixar reto de novo, fechando lá embaixo, lá no cabinho. Deixar um pouquinho mais acentuado isso aqui. E vou puxar, assim, um pouquinho mais do lado de lá. Vou pegar o pincel 2 pra fazer o acabamento aqui, ó. Porque é muito pequenininho. Com aquele pincel maior, eu posso sair pra fora. Assim. Pronto. Se você quiser, você pode, agora que a gente terminou de colocar o amarelo nas flores, a folha já secou. Então, a gente pode colocar um pouquinho de marfim exatamente em cima do amarelo. Só pra iluminar mais um pouquinho, ó. Olha, tá vendo como fica legal? Só um pouquinho. Se você colocar muito, ele vai cobrir todo o amarelo. Aí vai sumir, ó. Olha, só pra dar uma realçadinha. Eu gosto. Aí vai aparecer um pouquinho mais a luz. Não pode ficar muito crespo. Porque a folha da tulipa, ela é reta na borda. Só isso. Bom, agora aqui em cima do cabinho, eu vou dar uma iluminada. Não é... Não. Você vai pondo a tinta. Colocando, ó. Vou iluminar o lado de cá também, depois eu mostro pra você. Pronto. Agora você pode ver todo o ramo praticamente pronto. Veja que eu iluminei aqui, mas iluminei um pouquinho aqui nos cantinhos. Pronto. Agora vamos para os bracinhos, pescoço e pés. Eu quero fazer essa menina bem loira. Então, a gente vai fazer a pele dela um pouquinho mais clara. Eu vou colocar o salmão bebê. Praticamente eu vou preencher com o salmão bebê. Até nas bordinhas. Chega até o risco. Agora, usando o pratinho, eu vou pôr um pouquinho do jatobá. E um pouquinho do salmão bebê. Eu vou diluir. Deixar mais clarinho. Você pode fazer isso com o marrom. Bem pouquinho marrom com o salmão bebê, você vai ter esse tom também. E com essa cor, eu vou fazer a sombra toda a volta. Procure ficar bem em cima do risco com essa sombra. Para fazer sumir esse risco. Pronto. Agora, eu vou clarear o meio usando um pouquinho do branco. Para deixar a pele dela bem clarinha. Olha, eu coloquei duas pinceladinhas. E vou espalhando de leve. Empurrando essa cor para cima da outra. Pronto. O lado de cá, eu vou fazer a mesma coisa. Primeiro, eu preencho inteiro com o salmão bebê. Aqui ainda tem um pouquinho da minha mistura. O salmão bebê com um pouquinho do jatobá. E faço todos os cantinhos. Sempre comece colocando a tinta nos cantinhos. E agora, uma pinceladinha de branco. Ó, um pouquinho aqui, que é o espaço mais largo. Só um pouquinho aqui. Nem vou trazer aqui, porque é o espaço muito pequenininho. Eu vou crescendo. Olha, eu nem tiro o pincel do tecido. Eu vou empurrando essa tinta. Vou pôr um pouquinho mais. O pescocinho aqui, eu vou fazer do mesmo jeito. Pronto. Agora nós vamos para o pezinho. Começando por esse de trás. O procedimento é o mesmo. Sombreei com a misturinha. Vou passar um pouquinho aqui. Aqui a área de luz, mas vou passar em cima do risco. E uma pontinha de branco para dar uma clareadinha. Aqui, mesma coisa. Esse lado vai ficar mais clarinho, porque está uma perna por cima da outra. Aqui, escurinho. Ali, clarinho. Pronto. Agora vamos fazer o sapato. Esse sapato primeiro, eu vou preencher com o marfim inteiro. Eu vou colocar uma sombra de sépia aqui em cima do marfim. Olha, aqui eu vou puxar o pincel fazendo a linha de baixo. E depois eu vou dando uma esfumaçadinha bem de leve. Olha, esse fica assim. Esse aqui, eu coloco o marfim aqui. No cantinho. Não precisa deixar aquela linha perfeita ali com o marfim. Que você vai fazer isso com o sépia. Aqui, deixe bem certinho. Se tiver tinta no pincel, você lava. Aí, você pega uma pinceladinha de sépia. Pode começar aqui, ó. Na frente, aqui. E vai fazendo assim. Agora, essa linha tem que ficar certinha já. Que já é o contorno do sapato. Agora, eu venho para o lado de cá. Olha, até aqui, você tem que sumir com o sépia. Porque aqui tem que ficar clarinho. Aí, esse cantinho aqui, a gente pode pôr de novo o sépia. Olha, para fazer o contorninho aqui. Já fica pronto aquele lado de lá. Aqui também, a gente precisa do contorno. Só que eu não posso trabalhar assim. Eu tenho que trabalhar assim. Você viu? Olha, estava assim o pincel nessa posição. Eu vou virar, vou girar a minha mão. Vou colocar o pincel com a linha de tinta bem em cima ali da linha do carbono. Nesse ponto, eu vou lavar. Porque tem muita tinta aqui, o espaço é pequeno. E vou esfumaçando um pouquinho. Olha só. Ficou a linha já pronta. Tudo esfumaçadinho. E tudo certinho. Sapatinhos prontos. O lacinho eu vou preencher com o amarelo canário. Os dois. Veja bem que esse lado é só a metade. Olha. Essa metade está do lado de cá. E aqui tem um pedacinho que aparece atrás do sapato. Cuidado para não preencher inteiro, tá? Pronto. Vou fazer um contorno com o sépia. Com o pincel zero. E a cor sépia. Começo aqui no meio. Eu faço dois risquinhos para separar o nozinho. Aí, aqui em cima, não precisa contornar assim pesado. Vai dando pequenas pinceladinhas. Contanto que você marque o contorno, não precisa deixar muito, muita tinta. Aí, daqui, ó. De dentro para fora, você puxa dois ou três risquinhos assim. Olha, ele vai ficar assim. Esse daqui, bem aqui, ó. Em cima do pezinho, tem aquele espaço do nozinho. Aí, para cá, é só esse pedacinho. E desse lado aqui, ele está inteiro. Com a cor branca, eu vou dar uma pinceladinha só aqui em cima do nozinho. Tá vendo? Pronto. Agora, nós vamos pintar o vestido. Então, você vai fazer assim. Você vai pegar uma pincelada de branco. Você vai pegar uma pincelada de água. Limpa. Vai diluir um pouco essa tinta. Onde tiver esse gordinho aqui na barra, você vai colocar esse branco e vai puxar assim, ó. Pelo meio. Olha, aqui tem o gordinho. Então, eu coloco lá e venho puxando aqui pelo meio. Depois, eu vou pegar o amarelo canário e vou fazer aqui, ó, invertido. Eu vou pôr o amarelo canário aqui na cintura. Vou puxar ele inteiro para baixo aqui, ó, preenchendo. Ah, você pode diluir também o amarelo canário. Se você quiser, você pode passar diluente aqui em toda a saia. Depois, você trabalha só com um pouquinho de tinta. Eu quero trabalhar assim, ó, com a tinta diluída em água. Então, nós vamos diluir com uma pincelada de água limpa. Só para a tinta ficar um pouquinho mais leve. Aqui em cima, a gente preenche. Aí, quando você encontrar o branco, você vai descer com o amarelo aqui pelo meio, ó. E vai empurrando. Eu estou trabalhando com um pincel, não tem número mais, mas deve ser um pincel número 14. Aparado. Ele está durinho. Ele está largo, mas é durinho. Olha, dá para você colocar o amarelinho. Esse branco é só para fazer uma nuance na saia. Olha, você vai subindo com a tinta amarela em cima do branco. Se precisar, você pode voltar com um pouquinho do branco aqui, ó, pelo meio. E empurrando ele até em cima. Mas a ideia é essa. Não tem linhas aqui. Só uma claridade. Tá? Eu vou fazer todos os espaços. Daí, depois eu volto para você conferir como que ficou a saia. Olha como que ficou a saia. Agora eu vou pegar. Já preenchi aqui a blusinha. Uma pincelada de amarelo. Duas pinceladas de amarelo canário. E uma pincelada de jatobá. Eu vou misturar para fazer uma cor um pouquinho mais forte. Eu vou colocar aqui logo abaixo da cintura. Do cinto. E vou puxar assim um pouquinho. Uma pinceladinha. Em cima do amarelo. Aqui a gente tem um babadinho. Então, eu vou fazer uma sombra embaixo. Aqui a gente tem a manga. E aqui tem a divisão aqui do peito do vestido para a manga. Então, a gente escurece um pouquinho para o lado da manga. Ó, ponho aqui bem na linha e puxo para lá. Já vou aproveitar essa tinta e vou fazer aqui. Passar em cima da linha ali do pescoço da minha menina que está aparecendo. Essa parte aqui também, ó. Para cima do cinto. Um pouquinho de sombra. Lavo o pincel. E vou pôr um pouquinho de luz branco aqui. E vou crescendo para o lado. Quero que fique mais clarinho no meio. Eu vou pegar a tinta e com o pincel assim, olha. Pego ele de pé. Mas eu não vou pôr assim na largura. Eu vou pôr assim, ó. Vou fazendo batidinhas aqui com o pincel para fazer esse crespinho aqui, esse babadinho. Já vou colocar bem em cima da linha aqui, ó, do braço. Fechando a manga. Em cima do cinto. Eu tenho riscos aqui. Então, eu vou colocar um pouquinho do branco. Um pouquinho de luz, porque eu preciso disfarçar. Duas pinceladinhas ali. A gente já faz uma luz na manguinha. Agora, o pincel pequenininho. Com o restinho de jatobá misturado, eu vou pôr aqui, ó, nessa parte do cinto. E vou fazer uma franzidinha bem no meio. O cinto tá na frente. Então, eu preciso escurecer um pouquinho aqui o braço dela. Só nesse cantinho. O lado de cá também. Eu vou fazer aqui embaixo, na barra, o mesmo babadinho que eu fiz ali. E aqui, pra finalizar essa parte do pescoço aqui, do vestido, eu vou fazer uma linha de branco, olha. E esse babadinho aqui, eu vou fazer aqui na barra inteirinho. Olha como ficou essa parte. Vamos parar por aqui. Continuamos numa próxima aula. Esse risco, você encontra na minha página, só na Lu Pintura. Pode copiar e pode fazer. Vamos lá. E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma